O que eu vou fazer agora é expressamente proibido. Mas já que vai para Princeton, vou lhe ensinar o aperto de mão secreto da associação. Vira para lá, o E. Eu tenho que olhar para o bumbum de alguém para fazer o cumprimento? Ele é secreto. Eu não sei por que tanto o E por essa Princeton. Entrevistarão os alunos da Bel Air esta semana e selecionarão apenas os melhores. Ah, que pena, Carlton. Se selecionassem apenas os melhores pigmentos, você entrava. Tem que admitir, engraçadinho, não tem ninguém na Academia de Bel Air que chegue perto das minhas notas. Ou que tenha a disposição que eu tenho de puxar o saco dos superiores descaradamente. Sorte deles ter um aluno como você. E foi você que me ensinou tudo, papai. E por falar nisso, como você fica bem de jeans, hein? Viu só? E você, Will? Marcou a entrevista? Aí, tio. Eu acho bom esquecer essa ideia de eu estudar com... riquinhos, mauricinhos, patricinhas, fresquinhos, frutinhas, ou... E eu ainda não pude marcar a entrevista, tio Fio. Hoje, marque amanhã. Ué, tio Fio, eu já escolhi a universidade onde eu quero estudar. Will, o nível da escola de caminhoneiros Jim Bob é considerado muito bom. Calton, o que você veio fazer aqui hoje? A sua entrevista é só amanhã. Simples. Eu vim recolher os cacos da sua autoestima e consolá-lo na hora da derrota. E você sabe por quê, Will? Porque quando eu saí daquela sala arrasado, você quer ser o primeiro a demonstrar do meu fracasso. Não, eu vim mesmo apoiá-lo, Will. Então, pra que trouxe a câmera? Sr. Will Smith. E aí? E aí? Então, Sr. Smith, quer ir para Princeton? Bom, na verdade, eu quero ir para a praia. Princeton fica no caminho. Você é engraçado. Desprezamos isso em Princeton. Tá bom. Olha, eu tenho que ser sincero com o senhor. Eu só vim porque o meu tio me obrigou. Na verdade, eu não quero ir para Princeton. Todo mundo quer estudar em Princeton. Mas eu não, mané. Então, tem muita sorte, Sr. Smith. Suas notas são medíocres. Na verdade, acho que nunca tive a chance de ver um histórico tão ruim. E aqui não consta qualquer atividade extracurricular, a menos que constasse suspensão. Nesse item, o senhor é insuperável. Mas a minha roupinha é uma gracinha, não acha não? Em resumo, você não serve para Princeton. E o seu boné está ao contrário. Desprezamos isso em Princeton. Vocês desprezam muita coisa em Princeton. Muita gente triste andando por aí. Olha, para ser sincero com o senhor, eu não sei o que Princeton teria para me oferecer. Tem alguma gatinha? Senhor Smith, Princeton tem algumas das jovens mais inteligentes de nosso país. Eu não poderia generalizar em se tratando de um grupo tão diverso. Tem gatinha? Não. Bom. É. Então, eu acho que não tenho mais nada a fazer aqui. Mas, como presente de despedida... Tá aí. Como fez isso? Eu venho tentando montar o cubo há meses? Pois é. Você cuida, mané. Espera um minuto. Eu vou te dar 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 um minuto. Caramba! Aumente suas notas em inglês e recomendarei que seja aceito em Princeton. Olha, eu não sei não, Ed, é que... Ah, por favor, por mim. Significaria tanto. Tá legal, eu vou pensar no assunto. Se cuida, parceiro. Foi moleza!